Amigos, empresários, executivos, colaboradores e autoridades da cadeia produtiva da construção. Então, todos nós sabemos que nossos atuais desafios são enormes e tenho certeza que, mais uma vez, juntos, iremos superá-los. Em 1998, quando fizemos o segundo ConstruBusiness, o país estava em crise com desvalorização do dólar, do real frente ao dólar. E conseguimos alavancar a economia nacional através da força da construção. E o que é importante, cada 100 empregos, olha lá, cada 100 empregos gerados direto no setor da construção, ele gera mais 285 trabalhadores indiretos. Então, é um para três. Cada um que nós geramos, três indiretamente são gerados no próprio setor da cadeia da construção. Dez anos depois, em 2008, tivemos a crise internacional. Só não nos atingiu graças aos investimentos em habitação e infraestrutura. A roda continuou girando, a roda da economia continuou girando no Brasil. Amigos, desde 2014, nosso país está com forte crise interna, tanto política quanto econômica. Há patamares nunca vistos neste país, provocando em todos os setores quase zero de investimentos, elevado índice de desemprego e falta de credibilidade externa e interna. Necessitamos, urgentemente, de retomar o crescimento da nossa economia. Vejam, já fomos a sexta potência mundial. Hoje somos a nona. Nosso PIB era 14,8 da construção, hoje somos 9,3. Todos nós da construção sabemos da força que temos na economia nacional. Estamos hoje neste ConstruBusiness para discutir, encontrar uma necessária sinergia sobre sinergia entre a iniciativa privada e o governo. E os governos, vamos dizer, porque o governo federal, é o governo estadual, o governo municipal. Nós temos que tratar, encontrar novos rumos para o Brasil, para a imediata retomada do desenvolvimento do Brasil. O CACO, em seguida, irá fazer algumas propostas estudadas pelo Departamento da Construção e com importantes assessores desta área. Para isso, que isso aconteça, nós contamos com os nossos governantes. Como já disse, contamos com os nossos governantes. Sem os nossos governantes, nós não vamos conseguir fazer nada. Temos que fazer, juntos. Portanto, mais uma vez, convoco todos, convoco todos, para participarmos juntos das reformas estruturais da nossa nação. Aliás, eu ouvi, numa reunião da Fiesp, semana passada, o Paulo bateu muito nisso. Reforma estrutural da nação. São palavras do Paulo Skaff. É o que nós precisamos. E precisamos nos empenhar muito, todos nós, de mãos dadas, de braços dados. Muito obrigado. 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 Obrigado.